Por exemplo, é só as celebridades, só interessa o evento. Isso foi uma grande minada do Ministério da Cultura. Aí, a força de Gil, nesse momento, foi fundamental, porque ele formatou... O Ministério da Cultura trabalha com três eixos, que é um eixo simbólico, uma consideração simbólica, e a diversidade cultural do Brasil, a mestiçagem do Brasil é forte, a cultura com cidadania e a cultura também com um eixo econômico, uma economia criativa. Hoje, há índice. Você sentava com os burocrata, me lembro, no início do Gil, a gente ia com o BDS e tal, o cara faz curta, prova, e como é que isso aí, cadê os números da cultura? Então, tá legal, é o número que vocês querem. Aí começou a se trabalhar muito fortemente, o IBGE tem dados agora. E é legal, você tem que trabalhar um pouco a linguagem do louco, é isso que o louco é aquela coisa Cristo de Cristo, assim, dá acesso ao que é de César, o que que tá aí lá com é de César, vai lá, paga o imposto, ninguém te bota em cana, não paga o imposto e faz a tua vida. Então, o Ministério tá trabalhando em números. Quer dizer, você tem hoje um tipo de abordagem que o maior malandro é o que tem todos os documentos, não fica num negócio, numa marginália ilusória e tal, ou não, a gente fica em negocio e acha fácil. Você tá mais difícil de você... Quer dizer, quando você dá visibilidade, dá legitimidade, por quão causa tem essa força e ele hoje recebe, assim, sabe? Recebe uma marca oficial, um sistema oficial de reconhecimento do governo federal, de um programa. Você tá dando um crachá, mas é um crachá do bem, né? É um crachá que não é pra engessar, é pra ficar mais forte, é pra entrar mesmo mais, um diálogo mais... Enfim, essas comunidades hoje, não é mais aquela coisa que se descarta fácil, um lixinho que se joga embaixo do tapete e fala assim, ah, coitadinhos, deixa pra lá, eles não têm voz. Quer dizer, hoje, numa rede de 2.500 pontos, além do trabalho que o Concalco tem aqui na articulação da Baixada, ela tem um brito nacional e internacional, que são 23 núcleos de pontos de cultura no mundo. Então, vai ficando mais difícil você ser, sabe? Ser chutado pro lado, falar, cala a boca, eu não vou te perceber, você não significa nada pra gente. E ignorar, isso é isso. É, então tá legal, até podem continuar e vão continuar, porque é uma cultura de uma elite completamente adernada, da beleza do seu povo, que merece, né? Essa elite brasileira não merece o povo, que não merece. E a beleza que é, o grau de sofisticação, inclusive. Eu conheci um ponto de cultura, eu viajei muitos pontos, eu sou fotógrafo e trabalhei muito fotógrafo quando eu me entendo no mundo. Eu conheci um mestre fortunado, lá em São Sebastião, um ponto de cultura chamado São Sebastião tem alma. Lá no litoral de São Paulo, São Sebastião, e o nome do ponto de cultura é São Sebastião tem alma. Já é uma forma de dizer, olha, estamos aqui. E o mestre fortunado, ele tem uma prolongada lá de São Benedito, que você vê o grau de sofisticação, um cara lá no meio da montanha, tem muita montanha naquele litoral de São Vicente, São Paulo. E o ponto dele, de repente, ele fez uma prolongada, ele usa aquele chitão de cor bonita e tal, ele jogou, jogou da cabeça dele, achou, teve um saco, jogou uma renda em cima do chitão. Pô, aí teve um grupo italiano visitando o ponto, um designer italiano, os caras levados, que era uma professional, um fashion week, porque o cara teve essa cara, e quando a congada dança, aquele chitão sobre o... aquela renda branca sobre o chitão, ele criou uma superposição, que uma hora é a cor do chitão forte, outra hora ela dá uma filtrada. Olha, porra, o cara é um pescador, deveria ser tudo ignorante, mas que nada, a cultura daquele cara. Tem até um dos lembrados da primeira teia, que são os encontros nacionais de encontros, eu fiz um poema que é em cima disso, o último é, Tua cultura é tua, tua cultura atua. E era muito essa coisa de você ficar na frente e de se respeitar naquilo que você tem a dizer, naquilo que você tem a dizer é importante. E tem gente, uma rádio em São Paulo, também uma rádio como a de vocês aqui, criadora na primeira teia, o lema dele diz assim, chegou a hora de falar, que ele só ouve, que é o lema da rádio, uma rádio paulista que eu me fez. E isso é o quê? O que é isso? É o trazer para a nossa gente, uma corda que tem um talento, esse povo tem uma força, uma tecnologia, um feticista, como foi até nos anos que eu vivi, nos anos 60, que tinha uma fanguarda que queria que o povo viesse, venham, porque nós vamos conduzi-lo ao paraíso socialista. Ninguém está conduzindo ninguém, entendeu? É reconhecer que essa cultura está em evolução, ela está se transformando. É a mais forte foi a antropofagia do hoje, ao que é o 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 que é. É comer, digerir, cuspir uma coisa nova. Que Gil já vinha com essa tradição que é do tropicalismo, o tropicalismo nesse ponto era importante, os caras botando o Tarrelet, que é os lutantes e tal, foi os inícios de Guiânia. Quer dizer, até politicamente hoje, você pode fazer um discurso estético desses momentos políticos do Brasil. O próprio Paulinho da Viola, quando colocou o contrabaixo no samba para pombar uma coisa, quando ele fez sinal fechado, de harmonia complicadíssima, ou João Gilberto, quando resume as partidas no violão numa... Se não é bass, se é samba, se é jazz, se é norte-americana e tal. Quer dizer, são figuras que transmitem isso, transmitem essas mudanças de foto através da arte. Isso os pontos de cultura também têm. Quer dizer, não é um bando de coitadinhos chorando, chorando pelas esquinas, me veja, tu pobre, eu sou miserável, eu estou lascado. Ninguém tem vítima nesse sentido, que ele é vítima pela circunstância, perversidade social, perseguição policial, arbitrariedade, aí é uma vítima. Mas no espírito, o cara não é um vitimado, ele é forte, ele é bonito, ele é bacana. Ele sai para a rua, ele canta, vira um guerreiro de lança, o cara é cortador do canabial. Você viu o impacto que eu tive de um grupo de guerreiros de lança saindo de um canabial, o cara não teve ácido lisérgico, ele já tocou, ele já fez alguma coisa, em Londres, que tem aquela explosão lisérgica daqueles guerreiros saindo de dentro de um canal verdinho e aquelas lanças e tal. O guerreiro de lança é aquele que o Chico usou no maracatu atômico e tal, que é diferente, o maracatu rural é diferente do maracatu de nação, que é o maracatu mais urbano, que é centenário. O maracatu rural é novo, inclusive uma música que parece funk, eles usam instrumentos de choro, mas o que é isso? Isso é o Brasil que está aí, você está aí para misturar e tal. A tropicália, por exemplo, o Gil trouxe esse custado, trouxe o custado, não é isso? Ele trouxe esse custado de considerar que a cultura brasileira tem um processo e não está pronto. O que está pronto é acabado. É igual o artista, o artista que está pronto, cheguei ao máximo da minha obra, ninguém me reconhece, ele me reconhece, fica reconhecido sempre. Você publica, eu tenho um nome a zerar, por exemplo. O que tem um nome a zerar? Eu quero saber de antes, depois, eu tenho que saber agora, nesse momento, e viver assim, com intensidade desse presente. Eu acho que é isso que as pessoas devem se fortalecer, tenha diploma na parede, não tenha, não tem um presidente que é um exemplo disso, de inteligência, que não é um santo, não é um deus, claro, evidentemente, mas ele tem essa possibilidade, essa possibilidade de que é possível, não tem luta, não tem gato. Isso não falta para o Brasil. E aí, geralmente, o sistema quer narcotizar, e aí a grande mídia ajuda a nós, metendo na peia, 50 doses de ficar calado, consumo, que é uma armadilha muito forte do consumo, que pega até alguns grupos que se acham descolados, às vezes, eles estão no princípio do acumular, não do compartilhar, do e-mail, do me dar bem, que esse é o famoso, a famosa máxima do Gerson, o Bruno Tricolor, o professor Guilherme, o professor Guilherme, o professor Guilherme, vamos levar vantagem tudo, eles são máximos que podem pegar o mendigo da esquina e o ministro, o empresário, entendeu? Você pode achar que o mendigo também, esse osso é meu, os caras se lutando por causa do moço, tem que tomar cuidado com esses truques, porque esse truque pode pegar qualquer um, até com bandeiras lindas, bandeiras maravilhosas, de revolução, salvação da humanidade, o cara quer salvar o vírus do leão dourado, mas destrói, olha, o padre Guilherme, ele estava no final dele, sabe? a guerrilha e a luta hoje é diferente, é uma luta diferente, é uma luta muito de consciência, muito de consciência e de coerência, de pessoas que cobram coerência, porque a farsa cai em minuto, a farsa cai em minuto, o bonitinho, o cara que chega com papinho, não sei o que, ele encaixa em algum momento, na primeira, na primeira ação concreta, ele derrapa, porque ele vai ficar na água, o cara desmascarado, o cara vai atuar, que isso aí, que fato é esse, você só tem ideia, tu é ouro, só tem discurso, não tem nada, é só papo, só aparência, isso cai, é na prática, por isso esses pontos de cultura são muito fortes, eles são fundados em lideranças, comprometidas com a comunidade, a comunidade não deixa de ser criada, pode ser enganadinha ali, está manipuladinha, vê um cara ali, mais charmoso, joga uma carinha, joga uma conversa, dá uma enroladinha ali, por um tempo, mas não encora, não encara, porque na hora de ver o buraco da rua, o esgoto fedido, aquelas coisas bem práticas, parece pequenas, que não vão refazer a grande revolução, mas faz o respeito para o governo, aquelas pequenas, e as pequenas coisas, são as duas coisas,